Pai nosso, os pobres marginalizados Pai nosso, os mortes, os torturados Pai nosso, os mortes, os torturados Pai nosso, os mortes, os torturados Não vamos seguir as doutrinas como vidas, creio, poder ou pressor. Em ti, nos tira o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz a humanidade, que constrói o homem, investindo em nós. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh. E todos, quandoéstor nos levamos calado diante da morte, retornos, vejo, despoio, duvido de ab situação, é a lei mais forte. Protege-nos a crueldade, o espalhão da morte nos refornecido Mãe nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus nos oprimido Mãe nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus nos oprimido Mãe nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus nos oprimido A paz do senhor esteja sempre conosco A paz do Senhor esteja sempre conosco Quem puder sentar pode sentar